Abertura 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 Ruperut Abertura Abertura Okey Abertura Abertura Bristar, não vai ficar Você é esse, você está no meio da minha vida Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver E sair de novo Eu quero ver E sair de novo E assim Eu quero ver Eu quero ver Você é o meu amor A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL